Respondo que ele aprisiona, eu liberto Que ele adormece as paixões, eu desperto E o tempo se roi com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso, ele não vai poder Me esquecer